E eu gostaria de agradecer imensamente a população de Presidente Médio pela ótima recepção que eu recebi no último final de semana nessa cidade maravilhosa. Falaram com a população que vocês estão me ajudando e estão trabalhando para que o Fogaça seja deputado estadual. E a partir do dia 1º de fevereiro de 2019 estaremos na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, trabalhando em prol de Presidente Médio de Região e de todo o Estado de Rondônia. Gostaria de agradecer imensamente as pessoas que receberam em suas residências, as pessoas que declararam apoio à nossa candidatura. Obrigado, Presidente Médio. E eu vou fazer aqui uma declaração especial às pessoas. A Dona Fátima, o Sr. Wilson, o Sr. José Garcia, ao Zusa, ao Lúcio, o PM José Roberto, o Professor Caetano e sua esposa Márcia, o José Walter e a Dona Maria da Saúde. Obrigado a vocês. Saí de Presidente Médio com o coração cheio de alegria e com a certeza da vitória. Fogaça Deputado Estadual, número 36789. Vamos à vitória!